o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza vai pegar esse colar pessoal muito da hora olha só que colar da hora top demais galera é aqui nesse mapa aqui beleza vou entrar aqui no mapa galera eu vou estar explicando para vocês o que que vocês tem que fazer para tentar obter esse item aí beleza então pessoal nós tá aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você beleza galera que é o seguinte que você vai ter que fazer a cada um minuto aqui no mapa você vai estar ganhando um giro aqui na roleta tá vendo ali vai acabar eu vou tá ganhando um giro aqui fica de olho olha lá olha só aí é um giro giro viu a cada 60 segundos um minuto no mapa você ganha um giro aí você vai vir aqui e rodar a roleta se cair no item aqui você ganha se cair esse aqui você ganha também ainda tem cópia desse aqui tinha pouquinho desse aqui quando eu olhei mas isso aqui tem bastante tem 915 eu acho que não me engano esse aqui tem bastante galera eu já peguei um item nesse mapa que é só ficar rodando galera aqui uma hora a sorte vem galera vamos rodar aqui não ganhei nada ó você pode estar ganhando giro giro você pode estar ganhando esse item e esse aqui beleza então agora é só rodar a roleta de um em um minuto você vai estar ganhando aí um giro você pode estar girando a roleta aqui eu tenho bastante giro galera que eu fiquei aqui para pegar o outro item foi uma cabeça lá e tipo um cientista lá aí eu consegui ganhar aí agora tem esse item novo aqui certo não dá para tentar ganhar tem esse outro aqui também é só ficar aqui rodando é um pouco difícil galera eu lembro quando eu peguei outra vez eu fiquei aqui uns 40 minutos mais consegui pegar beleza vai ficar rodando aí quem sabe uma hora sorte vem para nós né Beleza galera então é isso vou estar deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau